A tarde, o que vai tomar lugar aqui um rato, está uma reunião com o sindicato para convocar para membros, não membros interessados, pensionados na tur, possivelmente quero, Elvis, está bom para explicar um rato com a situação que está passando, no momento aqui, não está uma situação normal. Lá que me explica que o normal está com o Bonoportacina, que a minha, dois anos passaram, está para ter uma situação que a minha e ainda nós todos acordamos com o sindicato Topa 13 de lante, e tem um desenlace com a minha diretora, a minha não tem mais, com a minha nossa duna, o governo, o tempo, e a diretiva nova, e o benefício de dúvida, para não poder vir com um plano de recuperação, para o qual a passar o tempo. O que acontece, está com, depois de sair, a minha reunião, a começar, e nós, como sindicato, não vamos informar com o desenvolvimento que está tomando lugar. Agora, tem cuidado no momento, agora que nós vamos invitar a um encontro com a diretiva da APFA, nós temos um encontro que, por certo, tomou lugar recentemente, duas reuniões, nós, para não ser surpresas, nós também temos muita notícia, muita informação, que praticamente, nós não estamos na altura de Ture Sáquina, nós temos, entre outras, perdidas de mais ou menos entre 700 milhão para 800 milhão florim. O que está passando, claramente, a nós, como participantes, de um fundo de pensão aqui, com a Turbobida, com a traga, a SPAR, a traga, a Sáquina, a Sáquina, que vai over na APFA, nós vamos entender que a APFA está em uma situação precária, pior, de qual estava no caso anterior, e sem solução, no momento, não aqui. Para sobrar, fora da diretora, nós vamos compreender, apenas dentro da primeira reunião, que a gente está expressando que, dentro da negociação, que não está com o governo, o governo não está com a traspasar a placa para o fundo de pensão de APFA, com o governo, um ultimátum, no março de 2021, e, por tempo, o governo não está com a traspasar a placa para o fundo de pensão de APFA. Essa é a situação, agora, é, com o tempo, agora que chega o turno, como eu tenho, que vai cobrar o pensão, nós vamos ter uma situação séria, roupa séria, para sobrar com o nosso salvo, se é tempo, e agora, é o momento, para cobrar, se o botão vai receber a placa, se ou não. Mirando aqui com o governo, recentemente, sentando em reunião com o ministro de mesa, atuando como ministro-presidente em terreno, está permitindo, xe, lhe, coutura, está permitindo, com o trabalho de APFA, e, por tempo, e, por tempo, para nós, se sentarmos juntos, até que o dia, já, nós, um pouco, em reunião, não, então, agora, eu me aponto, que credibilidade, nós temos um ministro-presidente, interino, está expressando um coço, então, não está cumprindo com ele, então, eu me aponto, se está tipo de higiene, assim, que está gobernando o país aqui, e, se é, aqui, é o caso, então, eu me aponto, que é o momento, eu me aponto, um paro, eu vou apontar, que não, se há algum ano passado, há um débito de 277 milhão, com a ordem que ele escolheu no governo, você sente que é o débito que tem aqui, trabalhando em direções? Bom, o que nós temos, para fazer mais concreto, nós temos rumores, do que também, nós temos que, é parte que a gente não está fazendo a verificação, a nossa guarda, é parte de, praticamente, que deve estar acionando, de parte de diretiva de AFA, para, mas assim, para Elvis, eu tenho que, aqui, e, aqui, eu vou informar, a gente, que situação, como, é, assim, precário, para que deve, que o governo, tem, com AFA, eu, como participante, com Abo, como beherder, eu, tenho que manejar, e, placa, com o trabalho, para o nosso, tec, tem, eu, também, eu, eu, tenho, um débito de 700, para 800 milhão, anteriore, que deve estar acionando, eu, tenho que, como diretiva completa de AFA, eu, não tenho que sacar a conclusão, para, se, você, tem um governo, um último, para o março de 2000, e ainda, eu, não tenho uma medida, contra o governo, eu, tenho que, como diretiva, eu, tenho que sacar a conclusão, para o caso aqui, para, para que você não informar, e participante, o que está sucedendo, todo o tempo, do caso aqui.